Baratas Ratos Sapatos Cidador Sibilizador Fugas Não dá minhas rugas Ou se aquela beleza Não tem poder Porque aqui na façaria Só bichos produtos É o que vai ter Os produtos Os produtos O J.O. Meu J.O. Meu Nobre Bolagã Fazer barulho curtinho Que aí O Jacinto da Brava Onde você tá? Eu enchei mais quatro músicas aí pra vocês O UAU Festival 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 Nós estamos aí pra três e quatro de janeiro Diretamente da praia brava aí Com atrações nacionais e internacionais E pra pegar o pessoal do Victor O UAU Festival O UAU Festival E o Shorter Dogs também é um O UAU Festival As coisas Coisa boa O Instagram é o UAU Festival O UAU Festival O UAU Festival O UAU Festival Qual é o Instagram do Shorter Dogs? O UAU Festival Music Shorter Dogs Music Shorter Dogs Music Cigamos lá, galera. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Oh, hey! She, she's gripped in silence A silly riot penetrated through her mind Waiting for a time To smash this silence with a break of self-control Are you like a ten-go? Well, let's be back up for you Are you feeling like a self-shelter And on our coast? Scream at me until I miss me I'm taking ages for you She, she's speaking out All I've done was someone else's point of view Baby, it's all for a time To smash this silence with a break of self-control Are you like a girl Well, let's be back up for you Are you feeling like a self-shelter And on our heels? Scream at me Until I miss me I'm taking ages for you Yeah 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 Well, let's be back up for you Yeah Oh, let's be back up for you It's free and free until my ears bleed I'm training, yeah, just get it all I learned her all for the ten times a day And practiced all the things I would say She came over, I lost my nerve I took her back and made her deserve I know I'm being used But that's okay because I like the abuse I don't know what you can't believe But that's okay because I don't know what you can't believe Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah Oh, yeah, 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 yeah Oh, yeah, yeah, oh, yeah I should say, oh, that she wants only me And I wonder why she's different, my friends I should say, oh, that I'm like a disease And I wonder how much more I can stress Well, I guess I should be but for myself But I really think it's better this way Nobody suffers, nobody shows you really care Oh, yeah, yeah, yeah It happens more than I like to live in Day that night she wants on the floor She's broke and came and looking too close But I know, I should say no Instead of harrowing when she's ready to go I'm crazy, done, để ainda look to you I'm just a sucker with você I'm just a sucker with você Yeah, 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 yeah Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, oh, yeah What's she say? Oh, my, she wants only me Then I wonder why she's linked with my friend What's she say? Oh, yeah, oh, my, her disease Then I wonder how much more I can spend Well, I guess I should stand for myself What I really think is better this way The mind you suffer The mind you chose to really care Oh, yeah, yeah Valeu, Edden Valeu, galera Feliz festas pra vocês Valeu a presença, sem palavras Valeu as participações Valeu os amigos Valeu, Edden Valeu, Edden Muito obrigado Esse lugar é o paraíso, velho Muito obrigado, galera Esse lugar é o paraíso, meu raço aí Essa galera é foda, hein De praia é o paraíso Valeu, Edden Tamo junto Feliz ano novo pra todos Vamos encerrar como é que todo mundo vai cantar junto agora Que mulher ruim Jogou minhas coisas fora Disse o quê? A casa é minha Você que vai embora Chapa a saia da sua mãe Me deixa no colchão Ela é foda A arte de vermelha E a sia É campeã do mundo A revela é tanta que eu nem reparei Na rua De mim novia A doida Tá me beijando a horas De surpresa E você que eu não quero ver a sua Me diz Deus O que eu faço agora? Se me olhando desse jeito Ela me tem na mão Meu filho afetado Quem mandou você gostar do quê? Com brincade e perfeita Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu namor é na dor E o quê? O que? Tem vento com eu Eu sei, amanhã já vai virar se a gente... Complicada e perfeitinha, você me apareceu Era tudo o que eu queria, estrela da sorte Quando a noite ela surgia, meu bem você cresceu Meu namoro é namoril... Vamos acabar agora no coral do Éden agora, vamos tudo junto, vamos lá! Complicada e perfeitinha, você me apareceu Era tudo o que eu queria, estrela da sorte Quando a noite ela surgia, meu bem você cresceu Meu namoro é na folia Mulher de fase Obrigado, Éden! Obrigado, Éden! Será que vai então? Mais uma? Agora sai dela, vai? Vamos? Sai dela! Então mais uma, eu vou tocar o Nirvaninho agora Obrigado a todos aí pela presença, valeu! É, vocês estão... É pra eu tocar mais uma ou não é? Tá muito fraco isso aí Vamos falar mais alto então, né? Nós vamos embora então! É, nós vamos embora então! Então tá fraco, meu irmão, tá fraco Mais uma ou não? Nós vamos... Vamos medir os decibéis aqui, tá fraco Vocês estão se encolhendo, a gente vai tocar a noite inteira de viola por aí Vocês não estão gritando, mais uma ou não? Mais uma! Tá fraco! A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.